Dupla! Aí bem! Chuchula e brinca amada! Comigo você vai lá de uma vez! Homem que bebeu, ué! Toma-me de aonde! Da oração! Moleque trai, ué! Toma-me de aonde! Da oração! Moleque presta peruca! Toma-me de aonde! Da oração! Filho que luta, uobo! Toma-me de aonde! Da oração! Pastor e da igreja! Começa a orar! Xandarabababababababababai Xandarababababababai Xandarababababababababababababababai Xandarababababababababababababay Darbai alribare! Numamannayou Kumamanayou 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 É quera, ué, hugh Foi a AGRAVE! Ninguém chega ao topo sem passar a times productions Cadaête não me conhece É o alto, eu volto a brigar Nunca falar dois plano, outro plano, mas sem fazer o plano Nunca falar dois plano, outro plano, mas sem fazer o plano Mano o chão tava aí na nova, só mobilizou pra no aeroporto Cheque é lateral, tá? Toma, os pastores, os pastores, os pastores, os pastores, os pastores Sanda rababababa, sanda rababababa, sanda rabababa, sanda rabababa Tuma manda jo, 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 tuma manda jo Coelha, ué, 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 ué Ela já tá buracha, mas sem uma cerveja Vou se encontrar com uma moça maluca, domingo só reza porque vai na igreja No beijo dela outro e que beija, em qualquer festa essa moça festeja Já não toma e lisa, rasta com o bicho, toma lá que agora eu sou já com cerveja Vai, eu sou já com cerveja, me brinca, toma, 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 toma Olha na cara da tua amiga, me pergunta se não tem inimiga É preciso perdoar pra ter perdão, amém igreja Amém Amém igreja Amém Olha na cara da tua amiga, me pergunta se não tem inimiga É preciso perdoar pra ter perdão, amém igreja Amém Amém igreja Amém Úgoti Amém ¿Éете terugivas este dinheiro? Amém 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 Marketing Am Am Am